Nós não vamos demorar muito aqui, porque nós temos uma semana muito longa. Pode me dar a aumentar o meu volume? Glória a Deus. Eu disse, glória a Deus. Nós temos que recebê-lo, sabia? Sim, nós temos que recebê-lo. Ele vai manifestar, mas você precisa recebê-lo. Eu estou feliz de ver todos vocês aqui de estados diferentes, diferentes partes do mundo. Nós estamos aqui, vamos ter uma magnífica visitação. Essa semana. Sim, senhora, eu recebo. Sim, senhora, eu recebo. Sim, senhora, eu recebo. Sim, senhora. Eu também te amo, senhor. Sim, senhora. Sim, senhora, eu recebo. Bom ver você. Sim. Na esfera do espírito, você precisa mover devagar. Eu penso que, às vezes, nós nos movemos rápido demais na pregação, em cada aspecto. E na esfera do espírito, você precisa mover devagar para que você possa ficar em sintonia com a presença de Deus. Não é uma formalidade, não é andar nos mesmos círculos e mesmos ciclos. Na esfera do espírito, é sempre fresco. Se você deixar que seja fresco. Então, em outras palavras, na esfera, no espírito, você não tem como fazer performance. Não pode haver nenhum elemento de orgulho sobre quem você é. É tudo sobre ele. Ele não fará visitação se você não o convidar. O que você quer dizer com isso? Reverência. Humildade. Respeito. Expectativa. De você, como indivíduo. Agora, alguns na sua fileira talvez peguem isso e você não. Glória a Deus que todas as pessoas da oração estão na minha fileira. Se tiver algo tentando fluir na minha fileira, vai ter um curso livre aqui, amém? Expectativa é muito importante. E eu não quero que ninguém fique se machucando por causa de suas deficiências. Ele é especialista em ajudar as pessoas. Eu estou falando sobre mim mesmo, nas nossas deficiências. Então, a atmosfera foi preparada para a presença dele vir. E eu realmente não sei tudo o que ele vai dizer. Eu estou me submetendo a ele. Mas nós vamos começar. Eu tenho ensinado sobre o sobrenatural. E nós vamos continuar a ensinar sobre o sobrenatural. Mas eu penso que o Senhor quer revelar algumas coisas para nós, apostolicamente e profeticamente, para que a igreja precisa se mover para dentro disso, mais dimensionalmente, no Espírito. Então, só porque você sabe nove versículos, por favor, não me bloqueie aqui. Deixa ele fluir. Fala para a pessoa do seu lado, deixa ele fluir. Eu já sinto a presença dele. Deixa o Espírito Santo ter o curso livre no seu coração essa manhã. O que eu disse? Deixa o Espírito Santo ter o curso livre no seu coração essa manhã. Sim. E eu ouvi uma outra palavra quando eu disse isso. Você está ouvindo? Fresco. Eu creio que essa semana muita, não tanta revelação, mas muitas presenças frescas de Deus. Preste atenção quando os versículos são lidos. Não deixe que seja um ritual. Deixe que o Espírito Santo transforme esses versículos em revelação para você, ok? Agora, Pai, nós abrimos esse culto essa manhã, mas na verdade já estamos abrindo essa conferência da Camp Meeting. Pessoas vão vir ao redor do mundo inteiro. Nós te agradecemos pelo Word of Life Christian Center, todos os meus parceiros e membros online. Nós te agradecemos que o Senhor, porque o Senhor tem o seu curso livre. Me ajuda a se render ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você pode se sentar. Isso não é um assunto normal. Eu tenho lidado com isso já há uns dois domingos. Eu vou continuar lidando com isso. O segredo do sucesso sobrenatural. Mas eu quero adicionar duas palavras com isso, que vão embrulhar isso para você. O segredo do sucesso sobrenatural. Quando você fala sobre sucesso sobrenatural, eu quero que você abra em Mateus capítulo 3. Quando a gente fala de sucesso sobrenatural, o seu sucesso está vindo de uma outra dimensão. Anote isso aí. O seu sucesso não está vindo normalmente, de uma forma normal. Esse é um sucesso mais poderoso do que só o sucesso. O sucesso normal não consegue tocar nesse tipo de sucesso. Mas esse sucesso, ele é tridimensional. Espírito, alma e corpo. Eu sou bem-sucedido no meu espírito. Eu sou bem-sucedido no minha alma. Eu sou bem-sucedido no meu corpo. Eu sou bem-sucedido no meu casamento. Eu sou bem-sucedido na minha saúde. Eu sou bem-sucedido nas minhas finanças. Eu sou bem-sucedido no meu ministério. Eu sou bem-sucedido nos meus negócios. É o sucesso sobrenatural. Quando o sucesso sobrenatural estabelecido, nada na sua vida, presta atenção bastante aqui. Nada na sua vida pode permanecer sem sucesso. Veja. Então, quando você fala sobre sucesso sobrenatural, você está falando sobre... Deixa eu te entregar isso para você ter. O seu sucesso está vindo de uma outra dimensão. Ele não tem limites. Ele já está colocado no lugar certo. E já foi pago. Já foi e já está pago. Ouça com bastante atenção. O caminho já foi trilhado, traçado, para você, através da graça do Senhor Jesus Cristo. Ok? Ok, Senhor, eu vou fazer isso. Nós estamos em Mateus 3, mas eu quero que você abra agora em Efésios 1. Eu quero que você veja um versículo. É um versículo 3. Eu quero que você olhe que esse versículo, ele te mostra. Efésios 1, versículo 3. Ao ler essa definição, que o seu sucesso vem de outra dimensão, que já foi pago. Esse versículo é um versículo da graça. É um versículo que não pode ser pago por você. Já foi pago. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, note agora, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Isso aqui é um versículo carregado. Você está olhando para ele? Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu vou te falar, isso foi feito sobrenaturalmente. Você é sobrenaturalmente abençoado. Diga, eu sou sobrenaturalmente abençoado. Então, cada problema, cada coisa que está me dizendo que eu não sou abençoado essa manhã, tem que sair da minha vida. Porque eu estou a ponto de virar, de ativar minha bênção de unção sobrenatural na minha vida, todo ao meu redor. E quando você diz sobrenatural, você diz que não pode ser impedido. Agora, eu preciso caminhar com você nisso, porque isso é uma coisa a ser estabelecida apostolicamente. A igreja não tem andado nisso, somente os remanescentes, mas a maioria das igrejas locais não tem andado nesse sucesso sobrenatural. Antes de eu ler sobre, veja, Jesus foi um homem que teve a maestria sobre o sucesso sobrenatural, quando ele estava na terra. Ele veio para nos mostrar como fazer, e eu vou te mostrar com clareza em alguns momentos, mas vamos voltar para o meu texto. A gente vai pular um pouquinho essa manhã. Vamos voltar para Josué 1.8. Vamos voltar para Josué 1.8 rapidamente. Agora, eu quero que você também lembre-se de que você tem uma filiação de se render, é muito importante. Você precisa se render, você não pode andar no sucesso sobrenatural se você não estiver se rendendo à santificação. É muito importante para você entender isso. Você não vai simplesmente ser uma pessoa na igreja que fica pulando e frequentador de igreja. Você precisa se render para isso acontecer. Agora, lá em Josué 1.8, Josué estava vindo para tomar, continuar o ministério que Moisés havia estabelecido, e o Senhor falou para ele, tenha coragem, mas depois ele falou para ele como ser bem-sucedido, no versículo 8. Esse livro da lei não deve sair da sua boca. Então, você fala sobre ele o tempo todo. Você não permanece numa conversa muito tempo sem mencionar Deus. Não deixa ninguém te puxar, nenhum membro da sua família te puxar numa conversa que acontece por horas e horas e ninguém nunca fala nada sobre Jesus. Esse livro da lei não deve sair. Se você estiver falando comigo, conversando comigo um pouco, eu vou falar algo. Se você não falar nada, eu vou falar, aleluia. Eu vou falar alguma coisa, louvado seja Deus. Eu vou falar, a minha família sabe disso. Nós estamos sentados, de repente, no aniversário, qualquer coisa que seja. Eles sabem que vai surgir alguma hora. Eles sabem quando está surgindo, mas vem automaticamente. É o que está dentro de você. Vai vir para fora. Se você não tiver nada dentro de você, você vai falar sobre futebol e sobre todas as outras coisas. Você vai continuar falando sobre aquelas coisas por duas, três, quatro, cinco horas. Porque tudo que está dentro de você vai eventualmente sair. Sabe, eu sinto o Espírito Santo, ele vai bater aqui nessa manhã. Esse livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite, para que você possa observar e fazer tudo de acordo com o que está escrito ali. E então você fará, você prosperará. Você fará o seu caminho próspero. E você, note essa última parte, você terá um bom sucesso. Esse bom sucesso é um sucesso sobrenatural. Ok? Agora, lembre que você tem que se render para isso acontecer. Não vai vir automaticamente. Agora, vá para Mateus 3. Você está a ponto de ver o mestre do sucesso sobrenatural. E ele é um homem naquele momento. Mas ele tem certas coisas que aconteceram na vida dele, que fez dele capaz de se mover além da humanidade normal, do homem natural. em Mateus capítulo 3, versículo 13. E eu te falo isso, isso é um versículo mestre de ser sobrenatural, sobre ser sobrenatural. Algumas coisas estão acontecendo aqui. Então veio Jesus de Galileia para Jordão, até João, para ser batizado por ele. Mas João negou ele, dizendo, eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim para eu te batizar? E Jesus, respondendo a ele, disse, tem que ser assim agora, para cumprirmos toda a justiça. Então ele foi e o batizou. Agora, eu quero que você pegue essa palavra justiça. Mas porque todos quantos o receberam, ele deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é a justiça de Deus, certo? Você é um cristão, certo? Se você é um cristão, você é a justiça de Deus. Essa justiça é um elemento do sucesso sobrenatural. Veja, você entender que a sua justiça é baseada no que Jesus fez, não no que você fez. Mas você o recebeu, e essa justiça te coloca num território completamente novo. Eu sou a justiça de Deus. Então, Jesus operou no sucesso sobrenatural porque ele sabia que ele era justiça. Vocês estão muito devagar. Deixa eu tentar novamente. Jesus operou no sucesso sobrenatural porque ele sabia que ele era a justiça de Deus. Veja, veja, você precisa, você precisa saber disso, você precisa, oh meu Deus, oh meu Deus, você precisa deixar o Espírito Santo instigar isso dentro de você da forma correta. Você vai precisar saber que independente das suas deficiências, independente dos seus erros, que você ainda assim, você é a justiça de Deus, isso significa que eu tenho o direito de todas as coisas que Deus disse nesse livro, o tempo inteiro, não importa quem mais não receba, não entenda, eu sou a justiça de Deus por causa do que Jesus fez. Veja, enquanto você mantiver isso claro em você, mantiver isso claro em você, a justiça não manifestará se você não colocar Jesus dentro disso. Mas a justiça é uma das forças do sucesso sobrenatural. Você entendeu isso? A sua justiça te dá o direito de viver no sucesso sobrenatural, em todos os aspectos da sua vida, para o resto dos seus dias. Qualquer pessoa aqui, todas as pessoas debaixo do som da minha voz aqui, você não experimentou o sucesso. Hoje, o sucesso bom estará sendo, você receberá uma impartição do bom sucesso. Desculpa, essa palavra é difícil. E muitas das coisas estão a ponto de mudar na sua vida, sobrenaturalmente, através do Espírito Santo. Eu estou ouvindo isso, muitas das coisas ruins estão a ponto de serem arrancadas da sua vida. Coisas que atrapalham, coisas que têm te impedido, serão removidos da sua vida essa manhã. Não haverá ninguém e nada que te impedirá de chegar e pegar o que é seu de direito. Todas as suas fraquezas estão a ponto de serem ungidas essa manhã. ouça com bastante atenção e suas deficiências estão a ponto de se tornarem um ticket para a sua bênção, um bilhete. Oh meu Deus! As suas deficiências, ouça o que o Senhor está dizendo para você. As suas deficiências, suas fraquezas, suas inadequações, suas inabilidades, seus erros. Como eu posso falar de outra forma? Deixa eu falar de uma outra forma. Aquilo que você não consegue fazer morre na sua vida hoje. Oh meu Deus! Vocês não ouviram isso. Você nunca ouviu isso antes. Eu nunca ouvi isso antes. O que você não consegue fazer morre na sua vida hoje. O que você não poderia fazer, não podia fazer. Onde você não podia ir, isso morre na sua vida hoje. Hoje, existe uma unção fresca, vindo sobre a sua vida, agora, exatamente agora, para fazer o impossível. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo espírito ressurreto dele. Justiça. A justiça é a primeira coisa que você precisa entender. Eu fui feito a justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Viva nessa justiça. Fale sobre ela. Estude. Isso significa que eu tenho o direito. A tudo que eu preciso, a tudo que eu desejo, já foi pago. Isso é sucesso sobrenatural. No sucesso sobrenatural, eu vou falar, não tem como você ficar em dívidas. No sucesso sobrenatural, você chega na casa e fala, essa casa pertence a mim. Chega, eu não vou pagar prestação. Vocês não querem? Ok, vocês não querem? Tem que deixar o Espírito Santo falar com você aqui essa manhã. Cada carro que você dirigir, pago, totalmente quitado. Por que vocês não estão gritando? Isso está vindo sobre você essa manhã. Eu sinto vindo. Eu sinto. Você está vindo aqui, isso vai acontecer, você vai receber mais do que aquilo que você quis pagar. Você pensou, eu só vou lá um pouquinho mais cedo. Não, você está aqui e vai receber muito. Fala para alguém, eu estou aqui por um motivo. Algo está acontecendo comigo, como nunca antes. Esse é o meu dia. O quê? O quê? Eu sou a justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Senta aí. Tchau. 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 Alguém aqui acabou de ser abençoado, quem foi? Alguém aqui acabou de ser abençoado, quem foi? O mestre do sucesso sobrenatural, e eu, oh meu Deus, e eu estou te dando os ingredientes divinos que estavam na vida dele, para poder fazer dele o mestre. Só um minuto, eu preciso dizer algo, eu vejo. E quando Jesus foi batizado, ele levantou da água, aqui está, e veja. Agora, os céus foram abertos a ele, você não pegou. Eu sou a justiça de Deus, e todas as vezes, todo o tempo todo, os céus estão abertos para mim. Então, qualquer coisa que o governo corte, e qualquer coisa que a ciência não possa explicar, e quando os acadêmicos acabarem com as respostas, não tiverem respostas, eu tenho uma outra fonte, chamada céu, o céu aberto para mim, e qualquer coisa, qualquer milagre, qualquer sinal, qualquer maravilha que precisar ser feito na minha vida, que precisar ser feito na minha vida, para mim fazer chegar onde eu preciso estar, eu recebo sobrenaturalmente. Por quê? Porque eu sou a justiça de Deus, e eu vivo debaixo do céu aberto. Diga, eu sou a justiça de Deus, e eu vivo debaixo de um céu aberto. Ele semeia sempre mil dólares cada vez, mas ele acabou de se mudar para a casa atrás da minha, quando eu ando no meu jardim lá atrás, ele está lá, eu vejo a casa dele, no meu quintal lá atrás. Eu sou a justiça de Deus, você entende a validade, o volume, desse que você acabou de falar? Alguns teólogos vão cair da cadeira agora, isso significa que a justiça de Deus significa que eu sou igual a Jesus. Qualquer coisa que Jesus podia fazer, eu posso fazer. Tudo que Jesus podia ter, eu posso ter. Qualquer milagre que precisasse ser feito, como que Jesus fez, eu posso fazer também. Porque Jesus está dentro de mim. Sua religião acabou de morrer agora. Sua religião acabou de morrer. Veja, a religião tem que morrer para a justiça poder fluir. A maioria das pessoas tem religião, mas você tem justiça. Significa que eu fui redimido da maldição da lei e entrei na benção de Deus. Então agora, não importa onde você vá, não importa com o que você esteja lidando, você está saindo daqui. Não, desculpa. Você está vivendo debaixo de um céu aberto. Agora, minha pergunta é, eu preciso continuar, mas a minha pergunta para você é, tem alguma coisa que o céu não possa responder? Porque quando você diz que está vivendo debaixo de um céu aberto, você está vivendo debaixo de um Deus aberto. Não ouse dizer que você não possa ter, nunca mais diga isso. É algo que você não está se rendendo. É a única forma de você não poder ter algo. Você tem que se livrar da religião e deixar a justiça entrar. Veja, veja. Veja, a justiça significa revelação. Então, o Espírito Santo revela a você quem você é de verdade. Aleluia! Você não vai abrir a boca? Não vai abrir a boca? Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Eu vou bater em todos os pastores agora aqui. Quando você vai num restaurante e eles te trazem a comida, você abre a sua boca? Ou você senta lá, todo mundo comendo e você senta lá? Por que que você vem pra casa de Deus, quando a palavra diz que o homem não vive de poupão somente, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, por que que você não abre a sua boca e se coma alguma coisa? Diga aleluia, glória a Deus. Você nunca foi pro restaurante e não abriu a boca. Você tá no restaurante de Deus agora, então você tem que abrir a sua boca, Deus tá tentando te alimentar, sobre o sucesso sobrenatural. Você tem que dizer algo por você mesmo, não tem que pensar na pessoa do seu lado, você tem que falar, sim senhor, fala comigo, eu recebo, eu recebo. Minha vida está mudando agora. Eu sou a justiça de Deus, eu estou debaixo de um céu aberto. O sucesso bom, o sucesso sobrenatural, está sendo derramado em mim agora. Eu estou saindo desse lugar diferente, eu vim de um jeito e eu estou indo embora de outro jeito. Eu vim dirigindo, mas eu estou a ponto de sair daqui voando. Sabe do que eu tô falando? No espírito, na esfera do espírito. Sabe? Sabe o que eu disse? Tudo que eu tava falando, quer que eu interprete? Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Olha o que o espírito de Deus tá falando pra mim, que eu acabei de ouvir. Não importa qual seja a sua condição, quando era, quando você chegou aqui. Você está numa nova posição agora. Você saiu de condição para posição. Vem, anota isso aí. Você se moveu de condição para posição. Sua condição não importa. Você está numa nova posição. Pegou? Aleluia! Lembra que você está no restaurante. Aleluia! Vocês vão sair daqui, vão para o restaurante, vai lá, pede a comida, quando a comida chegar e senta lá e não abre a boca. Eu já, eu tô ouvindo a garçonete falando. É aquela pessoa estúpida, a comida lá, pra que ele veio aqui, não tá comendo a comida? Pra que você veio aqui então, agora? Abra a sua boca de vez em quando. Glória a Deus! Aleluia! Eu fui liberto. Eu fui liberto. Eu fui abençoado. Aleluia! Vai ficando melhor, vai ficando melhor, vai ficar melhor. Senta aí, no versículo 16 novamente. Agora, eu quero que você veja novamente, no versículo 16, os céus foram abertos sobre ele. Então, isso parece pessoal pra mim. Você crê que você tem uma abertura pessoal? Meu Deus! Eu vim pra igreja essa manhã e descobri que eu tenho uma abertura pessoal no céu, só pra mim. Em outras palavras, eu sou pessoalmente reconhecido no céu. Qual é o seu nome? Seu nome, primeiro nome. É sim, você. Qual é o seu primeiro nome? Sammy. Timmy. O céu tem o seu nome. E ninguém pode tomar o seu lugar. É pessoal. O mesmo aqui, é mesmo ali, o mesmo ali. O meu nome é pessoal. Está pessoalmente escrito no céu. Pra minha bênção passar através dele. Ninguém pode usar, ninguém mais pode usar o meu nome. Ele me conhece pessoalmente. Os céus estão abertos. Estão abertos. Com sucesso sobrenatural. E as bênçãos sobrenaturais. Personalizados. No meu nome. E eu penso que eu vou gritar a respeito disso. Eu penso que eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar. Alguns de vocês não estão gritando. Eu vou gritar. Eu estou falando de gritar, gritar mesmo. Eu estou falando de gritar. Isso é que você tem que gritar. Eu estou falando de começar a correr e gritar. Eu não estou falando só de abrir a boca não. Eu vou levantar e gritar. E o Espírito Santo me disse agora. Acabou de falar. Cada pessoa que acabou de gritar, acabou de registrar. Sua vida, sua vida será sobrenatural para o resto dos seus dias. Porque você está recebendo uma impartição apostólica. Quando você gritou, quando o apóstolo mandou, você registrou para o sucesso sobrenatural. Onde quer que você vá a partir de hoje em diante. Alguns de vocês vão sair da dívida tão rápido. É uma falha técnica. Vem, filho, para o corpo de Cristo. Sim, Senhor, eu recebo. Senta aí. Deixa eu tentar concluir. Você já registrou? Alguns de vocês não registraram ainda. Você tem que registrar. Se você nunca disse nada na igreja antes, na sua vida, você tem que dizer algo hoje. Você não pode sentar aqui ficando bonitinho. É melhor você dizer algo aqui. Aleluia! Aleluia! Eu ouvi o Espírito de Zeus dizendo. Todo mundo aqui está livre de qualquer coisa que estava te impedindo e de qualquer forma. Eu te declaro livre. Oh, meu Deus! Eu chamo você de livre agora. De tudo que estava te impedindo. Todas as coisas estavam te bloqueando. Todas as coisas estavam te segurando para trás. Está para trás agora. Você está livre para ir embora. Voe! Corra! Pule! Grite! Porque você pegou! Você pegou! Ela continua semeando. Não preste atenção na pessoa que está engessada do seu lado. Essa pessoa engessada do seu lado, não preste atenção nela. Pule ao redor aqui. Eu te dou o direito. Pule aí. Sai correndo. Se eles não querem se mexer, é só ficar olhando você. Vai lá e faça corra. Se alegre porque Deus está falando com você. Na verdade, eu quero que as pessoas que estivessem engessadas saiam da minha fileira porque o Espírito Santo poder fluir. Toda pessoa que estiver engessada na minha fileira, eu quero que saia para o Espírito Santo poder fluir. Eu quero que a pessoa engessada na minha fileira saia da minha fileira para o Espírito Santo poder fluir. Eu quero que aquela pessoa que estiver engessada na minha fileira que não quer se mover saia da minha fileira para o Espírito Santo poder fluir. eu vim aqui pra receber vem filho eu recebo sai da minha fileira se você não vai fluir sai da minha fileira quantos de vocês estão recebendo algo até agora quantos de vocês estão felizes de estar até agora aqui sucesso sobrenatural vem de cima uma filiação que se rende deixa eu tentar concluir aqui aleluia eu tenho que pregar amanhã de manhã pregar amanhã à noite eu vou abrir a conferência eu não vou conseguir segurar você depois que eu te falar a próxima coisa alguns de vocês já viram isso antes a próxima transação nesse texto aqui justiça qual é a segunda palavra an céu aberto céu aberto você está com a sua bíblia? o que mais está acontecendo agora? vamos ver a terceira coisa no versículo 16 alguém já viu alguns de vocês ainda não viram ele não sabe o que eu estou falando ele viu o Espírito de Deus descendendo como uma pomba e repousando sobre ele agora eu sou a justiça de Deus eu sou debaixo de um céu aberto agora o Espírito de Deus descendeu e repousou sobre mim quantos de vocês estão vendo isso? você tem uma bíblia? vocês não estão empolgados? o Espírito Santo está descortinando isso para você para você saber como operar no sucesso sobrenatural justiça céu aberto e agora o Espírito Santo o Espírito de Deus está descendendo como uma pomba e fazendo o que? repousando isso é o que está acontecendo com você agora o Espírito Santo acabou de repousar sobre você não, você tem o Espírito Santo dentro de você mas nessa revelação nesse ensino ele está repousando sobre você para uma nova dimensão na sua vida por que você vai para um restaurante e não come? qual foi a última vez que você foi ao restaurante? você não vai para um restaurante quando está jejuando vocês estão jejuando? quem viu a próxima coisa? eu quero que vocês estejam comigo aqui quem é que viu o próximo? quem viu? oh meu Deus prega Espírito Santo e veja uma voz do céu dizendo este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer agora você tem a voz do céu dizendo que você é um filho você é uma filha e dizendo eu estou muito agradado nele deixa eles terem o que eles querem Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia abre em 1ª Tessalonicenses 523 rapidamente 1ª Tessalonicenses eu vou pular por várias partes aqui na Bíblia aleluia não consigo ouvir você agora eu vou te dar a oportunidade você tem suas anotações me diga a vida de vocês tem que estar mudando essa manhã nesses poucos momentos eu não estou falando de mim eu estou falando de Deus eu estou falando do Espírito Santo eu estou falando sobre a minha mensagem você é a justiça de Deus você sabe que você é a justiça de Deus mas agora isso está te abrindo para um sucesso sobrenatural o sucesso sobrenatural significa que você não pode ser impedido isso significa que é ilimitado eu sou uma pessoa vestindo um sucesso sobrenatural de Deus você fala isso para um pastor normal comum ele vai calar sua boca vai querer te isolar porque ele nunca esteve nisso porque o apostólico e o profético não tem estado na vida dele então ele está fazendo o melhor que ele pode vocês não falam comigo aqui agora o pastor Forbes é um pastor apostólico então ele vai entender o que você está falando agora veja é por isso que você tem que vir para a igreja a igreja não pode ficar a igreja tem que estar debaixo dos cinco dons ministeriais para poder fluir da forma que deveria fluir o apostólico está chegando você não ouve uma pregação dessa em qualquer lugar veja é uma dimensão maior da revelação uma dimensão maior da unção é é uma maior dimensão de sabedoria e depois a manifestação e a demonstração veja o que eu estou pregando na minha vida e isso está em aberto para outras pessoas poderem ver veja eu estou no controle da minha família eu sou cabeça da minha casa a minha família de uma forma alegre se rende porque eles são tão abençoados você não pode vir aqui eu sou casada 52 anos eu sou capaz de te falar alguma coisa e eu nunca nunca enganei minha esposa de forma nenhuma onde eu mandei você abrir e o próprio Deus da paz santifique você completamente eu oro que Deus te conserve completamente inteiro no seu espírito na sua alma e no seu corpo e te preserve sem culpa até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo o Júnior meu filho meu filho mais velho Júnior ele tem uma tendência de não saber o que eu vou pregar mas o Espírito Santo fala para ele exatamente o que lê no devocional dele abra em Apocalipse 1.10 isso é maravilhoso ele não sabe o que eu vou pregar mas é a conexão porque tudo que eu estou falando aqui você vê você precisa estar no Espírito muitas pessoas perdem coisas de Deus porque elas não estão no Espírito elas são pessoas boas elas têm uma Bíblia em suas mãos e elas estão falando as palavras certas mas elas não estão no Espírito veja se você se você for para você ouvir a voz de Deus você tem que estar no Espírito veja eu estava no Espírito no dia do Senhor então isso valida o resto do versículo em outras palavras se eu não estiver no Espírito eu não vou conseguir ouvir nada mas um bom sermão uma boa música um bom ritmo eu ouvi mas eu não tenho nada lá para resolver minha vida veja satanás ataca os ataques de satanás na sua vida tem que ser você tem que cuidar dele você tem que lidar com eles de uma forma correta viu João disse eu estava no Espírito veja num território que estava contra ele eu tenho mais alguns poucos minutos você pode ser que esteja num território onde está contra você e não está operando da forma correta agora mas por que você está no Espírito e por que eu estou no Espírito eu posso ouvir a voz de Deus essa coisa tem que mudar é possível de você ler a sua Bíblia e não estar no Espírito é possível de você ir à igreja e não estar no Espírito é necessário um esforço para estar no Espírito você tem que querer estar no Espírito veja a religião e a revelação não podem sentar na mesma fileira quando quando ele disse que ele estava no Espírito no dia do Senhor ele disse e ele ouviu uma grande voz quando você está no Espírito você vai ouvir essa grande voz minhas ovelhas ouvem a minha voz a voz de um estranho elas não todas as coisas que estão contra a sua vida é uma voz de um estranho todas as coisas te dizendo que você não consegue vencer é a voz de um estranho todas as coisas te dizendo que você vai afundar uma voz de um estranho esteja no Espírito ouça a voz de Deus Deus diz eu cuido de você eu cuido disso essa dor bateu no seu corpo não significa que você vai morrer é Satanás tentando te oferecer o que você não quer ele não só ouviu você não só ouve quando você está no Espírito você continua lendo ali ele também viu quando você está no Espírito você ouve você vê agora eu preciso dizer isso dessa forma irmãos e irmãs eu preciso dizer dessa forma apostolicamente seus dias de burrice acabaram é o que o Espírito Santo mandou eu falar é o que o Espírito Santo mandou eu falar diga pra eles que o dia deles de burrice acabaram você é um filho de Deus você tem o direito divino de ser abençoado na entrada e na saída seus dias de burrice acabaram eu preciso eu estou pulando aqui em tudo que é lugar aleluia então há uma rendição do seu Espírito da sua alma e do seu corpo no sobrenatural no sobrenatural você precisa ser guiado controlado e direcionado pelo Espírito que vive dentro de você a vida no Espírito é uma vida sobrenatural Deus propositalmente ele deseja que criou sua vida para você viver no sobrenatural Deus propositou sua vida para viver no sobrenatural o tempo todo a igreja é um organismo sobrenatural abra em Lucas 24 49 eu já vou concluir Lucas 24 49 então o que ele está fazendo lá atrás foi embora para casa e veja eu envio a vocês a promessa do meu pai mas fiquem na cidade até serem até vocês serem revestidos do poder revestidos com o poder do alto do alto fiquem permaneçam às vezes quando você é atacado permaneça permaneça até você ser revestido com o poder do alto espere nele qual o versículo que fala aqueles que esperam no Senhor renovaram sua força suas forças não tem algo do tipo que você não vai nessa vida que você não vai ser atacado mas espere existe uma resposta para essa situação a ajuda está chegando você está me ouvindo abra em Atos capítulo 2 versículo 4 Atos 2 4 eu sinto a musiquinha do Batista vindo aqui agora eu sinto o Senhor eu sinto o Senhor me tocando nos meus ombros eu mal consigo lidar de vez em quando eu preciso voltar lá atrás entende agora eu vou te dizer o que o Espírito de Deus acabou de falar para mim a casa de alguém acabou de ser trocada agora acabou de ser varrida tudo que era um impedimento na sua vida foi varrido pelo poder de Deus desculpa trocada não varrida eu não sei se foram os anjos que varreram mas não sei quem varreu mas está varrida quando você voltar lá você não vai encontrar aquele lixo mais lá paz e todos foram cheios do Espírito Santo olha isso Atos 2 4 e começaram a falar com outras línguas à medida que o Espírito dava a eles as falas você vê isso vá para o versículo 5 agora vá para o versículo 5 oh meu Deus eu preciso concluir herói vá para o versículo 5 e o que que é eles ficaram os judeus de um homem devoto homem devoto de várias nações vá para o versículo 8 Atos 2 8 e como como cada homem ouvia o outro na sua própria língua da sua cidade natal de origem do país de origem Jesus Jesus como um homem viveu sobrenaturalmente debaixo de um céu aberto o Espírito de Deus estava sobre ele e a voz do céu falou com ele não esqueça isso a voz do céu agora eu vou te entregar essas quatro pontos rapidamente quatro coisas que vão abrir o céu para você alguns dos meus membros vão orando em línguas eu vou te dar os versículos agora não tenho tempo 1 Coríntios 14 2 Judas 20 Romanos 8 26 a 28 essas coisas vão abrir o céu para você a próxima coisa é destruindo todas as fortalezas você tem que lidar com isso diariamente 2 Coríntios capítulo 2 capítulo 10 versículo de 3 a 6 e depois para operar no sobrenatural você precisa estar vestido corretamente vestindo toda a armadura de Deus veja Efésios 6 12 você está combatendo um inimigo sobrenatural oh meu Deus você está indo contra um inimigo sobrenatural então nós não lutamos contra sangue e carne então se você se o inimigo é sobrenatural e você está no natural lendo só sua Bíblia orando em línguas ore até você ficar sobrenatural por que você pensa que eu estou tão aqui assim essa manhã eu estou acordado desde 5 da manhã orando é por isso que eu estou tão agitado aqui eu sou sobrenatural não importa o que você pensa não importa quão bom você diz se eu prego ou não eu não estou me interessado eu estou aqui pregando eu não estou em tempo para pensar no que você pensa pode ser isso que você está ouvindo não é minha pregação pode ser a sua carne bloqueando o espírito você não vai olhar para mim e falar ele não está pregando você que não conseguiu ouvir esse é o seu problema você não veio aqui para ouvir nada não veio aqui para ouvir nada você está tão empolgado sobre sua roupa que você não conseguiu ouvir nada ou você vestido ao seu torno e você não conseguiu ouvir nada não se preocupe com as pessoas que estão dizendo que não estão recebendo nada não é você são as pessoas as pessoas você preparou você é santo você preparou você se santificou fale pregue pregue como Deus mandou você pregar não olhe para a cara das pessoas virando a cara para você ou falando dizendo coisas para agradar eles fale o que Deus mandou você falar alguém vai ser abençoado eu vou concluir deixa eu enviar você para casa com isso anjos progressivos estão sempre operando a meu favor anote isso aí os anjos progressivos estão sempre operando a seu favor você quer o versículo Gênesis 28 de 10 a 15 Hebreus 1 14 Salmo 34 7 até 9 nós vamos continuar amanhã de manhã vamos estar aqui eu quero que você aponte para três pessoas e diga para elas silêncio silêncio alguém está chamando o seu nome traz esse livro para mim Leroy você foi abençoado você sabe que nós vamos ter uma semana maravilhosa né Aleluia eu vou fazer isso porque eu quero que você tenha isso mas não vai ser barato e não é por dinheiro mas eu penso que as vezes as pessoas não apreciam algo se elas não pagarem por aquilo alguma coisa então esse livro aqui vai te custar 25 dólares sabedoria escondida de dinheiro venha ouça isso porque o Leroy vai entregar dois todos os dias durante as ofertas tem 30 decretos da sabedoria escondida sobre finanças no final desse livro 30 decretos de sabedoria escondida de dinheiro venha agora esse livro tem a garantia de Deus e a garantia da minha vida que Deus vai fazer não importa de onde você venha não importa o que você saiba naturalmente ele pode fazer por você então nesse livro dinheiro sabedoria escondida de dinheiro venha eu tenho a minha nova Nora que cuida dos meus livros agora mas ela está grávida agora ela está pesada ela está a ponto de dar a luz a qualquer momento eu queria compartilhar com vocês alguns dos assuntos andando em santidade da prosperidade conectando com a prosperidade do céu alguns tópicos colocando o Espírito Santo no controle das suas finanças se livrando dos buracos na sua bolsa veja a apresentação da prosperidade diante de você dê a Deus os direitos de se gabar na sua vida todas as vezes que alguém passa pela minha mansão onde eu moro o Senhor mostrou para minha casa para minha esposa a casa que iríamos morar nós éramos pobres ele disse você não vai ter que pagar por ela o Senhor mostrou para minha esposa a Caroline falou casa enorme com castiçais enormes lustres enormes castiçais não lustres desculpa sabendo sabendo sobre a prosperidade em todas as circunstâncias a prosperidade até na fome diga eu nunca mais vou ser pobre nenhum dia na minha vida e depois tem o capítulo 7 diz sai da frente de Deus com esses três empregos que você tem lembre que Deus é o dono de tudo não